E aí Vamos que vamos galera do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo para vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um pouquinho da atualização dinheiro sujo Eu vou mostrar para vocês aqui os trajes eu sei que muita gente trouxe mas eu tenho que trazer também porque cabe a mim trazer para o meu público Tem gente que gosta de assistir comigo tem gente que não gosta então é basicamente isso Então você vai vir aqui em cadê os trajes? Cadê os trajes? Cadê os trajes? Cadê os trajes? Cadê? Aqui ó trajes estilizados Tá vendo aqui ó são todas as roupas os Midas tem essa e nós temos essa daqui caraca que bagulho caro velho E aí você vai comprando aqui ó e vai colocar uma para você ficar todo chiquetoso aqui na parada Olha lá sobretudo aqui com a roupinha de viadenho Olha o boot mano dá uma olhada nesse boot que louco Aqui mais um style aqui Então vamos colocar aqui uma full ostentation né Ah moleque vamos ficar aqui de onça parecendo uma bichola monster certo? E aí também tem algumas outras coisas que eu acho que se você comprar os kits todos aqui acabam não liberando Tá vendo aqui ó seriam esses tênis aqui seria o tênis rubi com taxas tênis preto com taxas tá vendo aqui ó Que dá para você saber você pode vir aqui também nas blusas e comprar Deixa eu ver se tem blusa blusa acho que não tem não tem não tem acho que a blusa já foi comprada Ah não jaquetas de couro aqui ó você vai vir aqui vai comprar várias jaquetas estilizadas aqui Vamos subir aqui certo? Vamos começar lá do início logicamente aqui tem essa Temos essa, temos essa daqui, essa outra, essa aqui que é muito louca Essa daqui, a do tigrinho para combinar ali com a carça, com a carçola do malandro O que mais? Temos todas essas aqui ó jaquetões aí de couro Essas aqui é da atualização anterior Então vamos escolher aqui uma que vai casar bem com o nosso traje aqui Cadê aquela que... Essa aqui ó Essa aqui vai ficar style né Tipo estilo gangsta Gangsta anos 60 meio viadão né mano Mas tá bom Galera eu mostrei para vocês agora as roupas Agora eu vou lá na loja de armas Eu vou comprar as armas, vou colocar as camuflagens E assim que tiver lá eu já volto com vocês E é nóis Bom galera voltamos aqui certo? Já estamos aqui na frente da loja de armas e vamos dar uma olhada aqui nas novas camuflagens e vamos testar também a nova arma aí certo? Então vamos lá Cadê? Vamos aqui Vamos começar por essas pistolas ó Essa daqui tem certo? 44 mil Caramba que caramba que caro velho mas ficou muito louco olha isso velho Toque luxo de Yusuf Amir Acho que é isso o nome Essas aqui não tem Essa daqui tem também ó mais 37 milhas para deixar ela bonitona certo? Aí eu galera eu dei uma olhada aqui antes logicamente né? Para não ficar aqui que nem besta As snipers não tem essas três armas aqui tem ó A camuflagem certo? Então como vocês estão vendo aí ó Que muito louca velho Linda né? Linda demais cara Demais 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 Essa arma Então vamos comprar aqui Essa daqui também tem ó Vamos lá Opa o celularzinho Nossa essa aqui ficou muito zica hein mano Olha isso Essa daqui também tem Aí temos aqui mais um fuzil Os fuzis vão ficar todos personas muito loucos Olha isso Que lindo velho Vamos comprar Essas daqui as shotguns não tem Essas daqui tem ó Para que vocês possam ver certo? Essa daqui também tem A camuflagem então Vai ficar a zica do pântano Vambora que mais? Essas daqui não tem É uma pena nenhuma dessas tem Essa shotgun aqui tem Certo? A shotgun ficando cerrado Vai ficar bonitona Essa daqui não tem Essa pistola tem a camuflagem Nossa aí Como que a pistola ficou velho Muito louca Deixa eu ver Essa daqui não Esse fuzil aqui Esse aqui é uma escopeta pesada Também não tem nada Certo? Essa pistola se não me engano tem ó Ficou bonito também Deixa eu ver Aqui não Aqui também não Aqui também não temos nada Esse aqui tem ó Opa Ficou bem bacana Esses aqui Nossa Essa aqui é a arma nova né Então eu vou comprar aqui ela Nossa já comprei isso? Nem vi Então vamos lá Colocar todos os itens aqui Equipar ela no máximo Que der para a gente equipar Comprar todas as camuflagens Porque dinheiro aqui Não é o problema Certo? E não tem a camuflagem nova Na arma nova É isso mesmo? Então eu vou deixar ela Aqui Machadinha Só para quem passou Da nova geração E agora é a hora Da gente dar uma testada Linda ali nela Certo? Então vamos lá galera Vamos testar aqui Eu vou chamar aqui O celular Cadê o Lester? Eu vou colocar aqui Polícias fazem vista grossa né Meu Para não ficar Vindo aquele monte de polícia Encher o meu saco Cadê? Policiais fazem vista grossa Vou sacar aqui Dessa APD de combate Opa negão Olha lá O cara me derrubou E quase me matou Foi Como que um defunto Dirige o carro? Vamos ver se ela é boa Furar pneu Qualquer um fura né Vamos ver se ela dá Uns tirinhos aqui Bacana Então É uma arma nova aí Que foi lançada Dá para a gente testar ela Nos mata-matas Eu não sou muito De fazer mata-mata no GTA Eu gosto de jogo FPS Porém Eu gosto de jogo Em primeira pessoa Para você jogar ali Não que o GTA não dê Mas eu não tenho Tesão de jogar GTA Nessa parada assim não Tá ligado? Deixa eu dar um tiro Num carro aqui Com alguma coisa Que faça explosão Só para a gente Isso Para a gente fazer Um trânsitozinho Aqui Bacana A gente dá uma Uma fechada na cara Eita Preola Olha lá O maluco entrou Com o Mini Cooper ali Doidão Boladão Que aí fica mais bacana Galera A arma Não achei tudo isso Tá É uma arma simples Não tem nada demais aqui Tô aproveitando que eu tô fazendo o vídeo Eu resolvi trazer a arma aí pra vocês Mas é basicamente isso Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorita o vídeo Não é inscrito Se você gostou do canal Gostou do vídeo Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais Mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não possa Tener nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual eu posso partilhar Mais uma vez Agradecer a todos vocês Mais uma vez Pela presença Posso contar com vocês Eu tenho certeza Olha o gordinho pegando fogo Churrasquinho Churrasquinho monstro Então é isso Valeu galera Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo Nessas suas bundas gostosas E gordas E Ui Olha o bombeiro chegando ali Olha o bombeiro tentando apagar o fogo E a gente metendo bala Pra o bombeiro explodir Vamos lá Vamos ver quem combate Quem é aí bombeiro Olha lá o bombeiro Vai explodir junto Vai explodir todo mundo Vai queimar bombeiro Vai queimar tudo Vai queimar tudo